Olá, Advocacia do Guará, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar dos 100 primeiros dias de gestão da subseção e nos sentimos honrado. Hoje, a subseção do Guará já conta com 28 comissões temáticas criadas, mais de 150 membros empossados e realizaremos a próxima posse das comissões, dia 12 de maio. Dentre os nossos pilares de trabalho pela Advocacia e pela Comunidade do Guará, teremos sim criação de comissões, realização de palestras, dentre outras atividades, ações sociais. É tanto que a nossa subseção criou uma diretoria de eventos e ações sociais. Nós acreditamos no trabalho voltado para a Advocacia, mas um trabalho também voltado para a sociedade. Falando agora em trabalhos realizados nos 100 primeiros dias, podemos destacar importantes eventos realizados na subseção e fora da subseção. Tivemos um evento em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, onde a subseção do Guará, em parceria com a Faculdade de Projeção e o PROCONDF, realizou a ação na Feira do Guará e essa ação foi para orientação e atendimento dos consumidores. Também podemos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. No Dia Internacional da Mulher, nós tivemos um evento completo na subseção. Tivemos manicure, massagem, acupuntura e também palestras. Tudo isso com o objetivo de comemorar a data e de trazer mais acolhimento para dentro da nossa subseção. Podemos destacar ainda, entre as atividades realizadas nos 100 primeiros dias, a reunião do primeiro colégio de presidência e comissões temáticas da subseção do Guará, o envio de mais de 50 ofícios para as instituições e poderes constituídos na região administrativa do Guará. Tudo isso com o objetivo de que fortalecer, reafirmar as prerrogativas do advogado, valorizar a advocacia e também demonstrar que estaremos ali representando a sociedade. Que no mês de março demos início ao projeto de transformação da advocacia. Nós acreditamos que o conteúdo é de suma importância para o desenvolvimento e o aprendizado. Por essa razão, nós fechamos um cronograma de ações. Esse cronograma de ações prevê palestras, seminários, cursos e eventos de network. É importante destacar ainda que tivemos uma reunião com a diretoria de prerrogativas da OABDF. Nessa reunião, formatamos projetos que serão desenvolvidos nas subseções. Dentre eles, visita aos poderes constituídos, valorização, afirmação das prerrogativas e ainda a escola de prerrogativas, que com certeza trará muito conteúdo e muito conhecimento para a advocacia. Estou definido na reunião de diretoria que criaremos a comissão de acadêmicos, bachareis e estagiários. Essa comissão terá por objetivo aproximar as faculdades, os alunos do sistema OAB e levar o sistema OAB para dentro das instituições. Isso é de fundamental importância para a valorização da advocacia. Em parceria com a Caixa de Assistência, a subseção do Guará demonstrou engajamento e parceria no trabalho voltado para a advocacia. Em um só dia, batemos o recorde com 1.737 advogados, advogadas e dependentes vacinados. Queremos agradecer, reafirmando o nosso compromisso de transparência e informação. Esteja presente no dia a dia da subseção do Guará. Venha participar com a gente das nossas comissões temáticas. Participe do dia a dia da comunidade. Isso é de extrema importância para a valorização da advocacia. Até breve! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma